Música Sanfona do Povo Está no programa Sanfona do Povo aqui pela sua TV Metrópole, canal 16.1 A partir de agora você vai curtir muito forró, muita música boa Aqui no programa de todos os sábados, o melhor programa de pé de serra do Ceará Eu convido você pra curtir a melhor música nordestina com a banda Forró Chegou O palco é com vocês Sanfona do Povo Coração temoso, se apaixonou Mas não troca a vida de gado pela filha do doutor Você é a minha vida e eu não abro mão Eu vou correr é vaquejado e que se esporte o coração Puxa a sanfona Esse é o meu, é o seu, nosso forró, chamei diretamente, trai-me menino Eu também tiro a sanfona do Povo pra você curtir essa Pega no meu, porró, chegou De coração teimoso, resolveu se apaixonar Escolheu logo uma morena achando que eu ia mudar Ele achou errado, mas que pobre coração Pra derrubar esse vaqueiro, sabe, eu cavalo a lazão Minha vida é vaquejada, minha paixão é porró Não existe amor no mundo que me agarre deu Mulher pra viver comigo tem que entender minha paixão Derrubar o boi na faixa e ser vaqueiro campeão Minha vida é vaquejada, minha paixão é porró Não existe amor no mundo que me agarre deu nó E mulher pra viver comigo tem que entender minha paixão Derrubar o boi na faixa e ser vaqueiro campeão Um coração teimoso se apaixonou Mas não troca a vida ligado pela filha do doutor Essa é a minha vida e eu não abro mão Eu vou correr é vaquejada e que se explora o coração E coração teimoso se apaixonou Mas não troca a vida ligado pela filha do doutor Você é a minha vida e eu não abro mão Eu tô correndo, raquejado e que se esconde o coração E água da gente é o nome dele Sanfona do povo Sai meu porró, chegou do meu traíro pra você curtir dançar pra todo o Brasil na sanfona do povo Que coração teimoso, resolveu se apaixonar Escolheu logo uma morena achando que eu ia mudar Ele achou errado, mas que pobre coração pra derrubar esse raqueiro Minha vida é vaquejada, minha paixão é forró Não existe amor no mundo que me agarre e deu nó E mulher pra viver comigo tem que entender minha paixão Derrubar o boi na faixa e ser vaqueiro campeão Minha vida é vaquejada, minha paixão é forró Não existe amor no mundo que me agarre e deu nó E mulher pra viver comigo tem que entender minha paixão Derrubar o boi na faixa e ser vaqueiro campeão Coração teimoso se apaixonou Mas não troca a vida ligado pela filha do doutor E me achou errado, mas que pobre coração Pra derrubar Jair o doutor, só o cabalalazão E coração teimoso se apaixonou Mas não troca a vida ligado pela filha do doutor E me achou errado, mas que pobre coração Pra derrubar esse raquete, só meu cabalalazão Agora meu parceiro Sérgio, JGS Aveduz Sucesso do forró chegou Oposição Jairo Cantor e Jãozinho Sanfoneiro Sanfona do Povo Olha a pegada de forró É do meu traíro e bata no Brasil Diretamente da sanfona do povo Vamos balançar forró É desse jeito que eu vou Sanfona do Povo Eu sou vaqueiro, forrozeiro, vaqueiro da curtição Eu sou chamado de vaqueiro campeão Sou vaqueiro, forrozeiro, vaqueiro da curtição Sou conhecido por vaqueiro campeão E o do Tejado cantou? Bora balançar forró, menino Mais uma do forró chegou Pra você curtir dançar em todo o Brasil A vida é mais gostoso E eu sou forrozeiro Gosto de vaquejada Chegou fim de semana e eu saio com a mulherada E eu sou um vaqueiro que gosta da ostentação A minha alegria é ver Nunca fui na escola, nunca quis me formar Porque minha alegria é ver A fuleira do ar Nunca fui na escola, nunca fui me Olha a pegada do forró do traíro Eu sou vaqueiro, forrozeiro, vaqueiro da curtição Eu sou chamado de vaqueiro campeão Sou vaqueiro, forrozeiro da curtição Olha a pegada do forró do forró chegou Eu sou vaqueiro, forrozeiro, vaqueiro da curtição Eu sou chamado de vaqueiro Sou vaqueiro, forrozeiro, vaqueiro da curtição Sou conhecido por vaqueiro campeão Suíme Olha a pegada do forró Bora balançar meu traíro Olha a bunda da galera Forró chegou Bora diga do forró calcanha Chego na vaqueira do forró do traíro Chego na vaquejada de bota e jibão Sou vaqueira da ostentação Sou vaqueiro, forrozeiro, vaqueiro da curtição Olha a pegada do forró Eu sou vaqueiro, forrozeiro, vaqueiro da curtição Eu sou chamado de vaqueiro Sou vaqueiro, forrozeiro, vaqueiro da curtição Sou conhecido por vaqueiro campeão Vai no swing, vai no swing, vai no swing, vai no swing Vai, 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 vai O nome da canção é vaqueiro, a ostentação Sucesso do forró chegou Bora, vamos fugir Olha a pegada do forró Chegou aí Vamos nós É do traíro e para todo o Brasil Pra você curtir dançar Ao vivo é mais gostoso Show Show de bola Beleza Que é forró, chegou Vamos aplaudir, galera Vamos aplaudir Os homens é bom Os homens é bom É espetacular Forró chegou, não é isso? É isso aí Quem é que o Jairo Jairo cantou É o menos feito Alexandre, né? Alexandre Beleza Dá logo o telefone aí pra fechar a agenda de 2021 Galera, quem quiser contratar forró, chegou É só ligar 8599186583 Você fala com o Jairo cantor Ou 8896382019 2019 fala com o tecladista Ronaldo E leva o forró, chegou pra fazer essa alegria Essa diversão Melhor do pé de serra Melhor do vaneirão Melhor da música romântica A gente faz de tudo um pouco pra te agradar O homem é locutor, né? De primeira, né? É bom, o cabo é bom, né? É bom Vocês são de onde? Trairi Trairi Trairi, rapaz Nossa audiência é grande lá no Trairi Obrigado, viu? Trairi, agradeço O Maurão ficou devido, o Maurão, né? Rapaz, eu quero mandar um abraço especial pro Lauro, né? Do sítio do Maurão O cara que empresaria a gente aqui em Fortaleza Felizmente, Claudio Rocha Ele mandou um abraço pra você especial Diz que ele ama de coração É, ele é gente boa Gente boa Mas ele tá trabalhando hoje, tá de serviço Não pôde vim Caiu no dia do serviço dele Mas na próxima você traz ele, né? Na próxima nós vamos trazer o Laurão Pode ter certeza Fica por aí que eu vou conversar com o meu amigo Oswaldo Lacto Boa tarde, Oswaldo Boa tarde, meu amigo Claudio Rocha Mais um sábado aqui Mais um programa Graças a Deus Está misturado, viu? Hein? Está misturado Abençoado, abençoado Manda Claudio Rocha Só agradecer o carinho da audiência Qual é a câmera que eu tô? Vai naquela ali, ó Aquela lá Eu fico perdido e nas câmeras, rapaz Aqui tem mais de dez câmeras Câmera dois Muito obrigado, meus amigos Desejando a todos vocês um ano muito feliz De muita paz, alegria E que o nosso forró brevemente vai voltar, com certeza Obrigado pela audiência de todos vocês Daqui a pouquinho, Claudio, tem uma loupa Com certeza Obrigado também, Wellington Dançarino Obrigado pela sua presença, meu amigo Wellington Obrigado, meu amigo Tamo junto e misturado Tamo junto e misturado, hein? Aqui é a Sanfona do Povo Fazendo o melhor da música nordestina A gente vai já tocar Pé de Serra Isso, com certeza Vocês sabem tocar Pé de Serra? Muito bem Ó, caba bom Desse jeito que vocês tocam é tudo Meu amigo Josimar, obrigado pela presença Obrigado, Claudio Você não é o Josimar? Mudou de nome, você sabe disso, né? Faz um sábado de 2001 E é isso que nós queremos Vamos tocar forró até dar uma dor Pelo amor de Deus, ninguém falha aqui em 2020, não É só 2021 daqui pra frente 2021 É uma alusão pro Rafinha e o Jô, meu filho É que eu falei Tome forró Tome forró O forró chegou Lulu Pronto, Claudio Muito bom fazer prazo desse programa Viu mais uma vez A banda forró chegou Tá de parabéns Já conheço o trabalho dos meninos ali atrás Traírio, meu parceiro Jairo Tenho vários amigos lá no Traírio Meu parceiro Adão, né? Alasson Meu parceiro Márcio Percussionista Tá um ator, trombonista Terra boa Já toquei lá vários carnavais Muito boa A banda tá de parabéns Beleza, beleza O meu amigo O Jairo Apresenta aí os seus músicos O sanfoneiro Na percussão temos eles Vem uma forma brincadeira Viu, Lulu? Parece contigo Mas são irmãos Nós dizemos da jeito, viu? Bem parecido É irmão do Lulu Olha aí como parecem os dois Olha aí, Lulu Bem parecido Olha aí Eu acho que tem alguma coisa Até que fim encontrou um parente do Lulu Encontrou, cara Bem parecida Olha aí se não parece Parece não, Lulu? Rapaz, o papai pulou a cerca, viu? E lá não traíri, viu, Lulu? Lá não traíri, viu? Rapaz, não é mesmo Eu vou tirar logo aqui Olha aí que são lindos Eu tive a idade dele Essa é a mesma coisa, rapaz Só besteira Beleza É o Pedinho, né? Pedinho Obrigado, Pedinho Tecladista Ronaldo De as costas não Não servei É mesmo Joãozinho Safoneiro Joãozinho Safoneiro Joãozinho Safoneiro E Alessandro Jair Cantor Beleza Isso aí é bom demais Acabem a estourar Bora tocar música, bora? Forró Chegou Ó, Carlos Rod Deixa eu mandar essa música especialmente Deixar aqui a nossa homenagem Ao saudoso Itamar Grande Itamar Esse cara que nós perdimos Eu sou particularmente fã do Itamar Todos nós Sou fã porque eu sou cantor de Pé de Serra também Eu vim de Pé de Serra E eu quero homenagear Deixar aqui a nossa homenagem Do forró chegou A Grande Itamar Tá certo? Vamos lá Vamos lá O Itamu Forró O Itamu Forró chegou Ao vivo na Sampuna do Povo O melhor programa De forró no meu Brasil Que delígio Itamar Uita Uita E é bom Estou aqui Pensando em si Você deixou O vazio em mim E assim que eu ando Pensando em você E nessa angústia Cuida Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor É me matar Eu não consigo ficar Eu não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Volta, vem me amar Sei que eu ando Sei que eu não mereço Ao vivo na Sampuna do Povo O vazio em mim E assim que eu ando E assim eu ando O seu amor O seu amor Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou chorar O velho cantor O seu amor É desse jeito Viu É me matar A Christian Ronaldo Puxa pra galera Vai Sanfona do Povo Bora minha vozinha Dona Gézinha Fortaleza Aquele abraço Especial Glória a pra gente Glória a pra gente Glória a pra gente Vai Vai de uma vez Não volte Vai Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero Uma raiz Agora chegou De uma vez E te dizer Que eu não te quero Mas assim mesmo Eu vou sofrer Eu te amo demais Suida no porró Sanfona do Povo É o melhor programa Desporró do Brasil Menina Que a sanfona Toca de fora É isso aí Vai Vá De uma vez Não volte E vai Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero Uma raiz Agora chegou Minha vez Te dizer Que eu não te quero Mas assim mesmo Eu vou sofrer Eu te amo Demais Porque te amo Demais Eu te amo Demais Cuida no porró Sanfona do Povo Seu porró Chegou de praia Pra todo o Brasil Curtir dançar Pegada diferenciada No meu porró Chegou O porró Chegou Obrigado galera Vocês são muito bons A gente que agradece Começando agora Começando agora não Tem muito tempo na estrada já A gente tem 3 anos de estrada Já aí 3 anos Agora que começou Agora que começou A luta meu amigo O porró A música É muito complicada Principalmente nessa época agora Com certeza O negócio tá meio complicado Viu Claudio Mas Escondido ou não Claudio lá pelo interior Tá tendo umas festinhas Escondido né Uma festinha particular Particular No fundo que tal Pra 10, 15 pessoas Tem aquela de 1.500 pessoas É Bem escondido É desse jeito Dá o microfone pra ele Você quer o que você quer Você sabia que microfone É pra falar dele Faz teu nome aí vai Eu sou o Ronaldo Tecladista Um dos donos da banda Junto com o Jairo Você que manda agora Você que paga os homens né Vai É porque ele falou 3 anos de estrada né Tem 3 anos que a gente Montou a banda Aí dessa formação São 2 anos Certo Mas que todo mundo Já tem lá seus 10 anos Que trabalha assim Em grupos É porque já estão mais de 40 anos Andando aí né É isso aí tá velho Já estão tudo velho aí né Tudo velho Como é que é homem Fala aí Fala com esse homem aqui Fala É Boa tarde né Quero agradecer Primeiramente por estar aqui Primeiramente a Deus Segundo o senhor Por ter feito o convite pra gente E é um prazer enorme estar aqui Junto com o Flávio Rocha Vamos aplaudir o homem aí Flávio Rocha Sanfoneiro só faz tocar Ele só quer ir É louco Então canta também Canta não Fala meu irmão E aí camarada meu amigo Olha aí O Lulu gostou Sai da frente Irmão do Lulu Você canta também Eu dou aula de canta Você dá aula de canta Então vamos respeitar as caras Vamos respeitar as caras Cláudio Ele é baterista também Viu Lulu Lulu é baterista Pronto Baterista também Se acalma Forró garantido Ei Teu nome é Pediu né Obrigado pela tua presença Tá bom Eu quero ouvir mais música Mais música Forró chegou De Trairi Deixa eu mandar um abraço Mais uma vez A toda a galera de Trairi Com certeza a audiência Vai ser total Viu Cláudio Estourado E agradecer mais uma vez Você Por nós estarmos aqui Mostrando nosso trabalho Nesse momento difícil E cada vez mais visibilidade Para um forró Para uma banda Que está começando Com certeza É muito bom Viu Cláudio Nós estamos aqui Para apoiar a música Nordestina Com certeza Sou fã Demais de você Do seu programa Do seu espaço Dos seus forrós Que você faz Eu já andei muito Lá no Espaço Verde Sempre eu estava por lá Sempre Do tempo do forró Só na pegada Até o Lulu fazia parte Também Sempre eu dava uma bailia Lá com a banda Né Lulu Ia para o Trairi Fazer uma misturada Ele cobrava alguma coisa? Rapaz é um litro É um litro Um litro de cachaça Deixa de conversa E vamos cantar Deixa eu mandar um abraço Manda Manda Olha para ali Olha para lá Pessoa que está aqui Com nós Nosso produtor musical Iago da Ginga Que é sobrinho Do Natinho da Ginga Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ô rapaz É o homem do dinheiro É o sobrinho É o sobrinho Do Natinho da Ginga Cara e aí A conta de vocês está paga Vocês estão devendo muito Rapaz A dívida está grande A dívida está grande Já pagaram a sanfona Do teclado? Tem um cartão Acolá que eu vou te dizer Uma coisa Eu nem vou dizer Viu Iago Quem está preocupado É quem tem um cartão Quem tem um cartão Tu não está preocupado Não Mas tem gente que paga Tem gente que paga Deixa quieto Então deixa de conversa Forró chegou De trairi No sanfona do povo Sanfona do povo Sanfona do povo Sanfona do povo Olha jogaram uma bomba No cabaré Voou pra todo Pedaço de mulher Jogaram uma bomba No cabaré Voou pra todo Pedaço de E foi todo Cacou de puta Voando pra todo lado Dava pra apanhar de pá E enxado de mulher No meio da rua Tava os braços de Teresa No meio fio Tava as pernas desabertas Em cima da filha Os cabelos de Maria No terraço de uma casa Tava os peitos desabertas Aí eu juntei tudo Coloquei bem direitinho Fiz a rapariga mixa E aí, e aí? Pode jogar a bomba Lá no cabaré Eu junto com a bunda Puta mulher Pode jogar a bomba Lá no cabaré Eu junto com a bunda Puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba Lá no cabaré Eu junto com a bunda Puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba Lá no cabaré Eu junto com a bunda Puta pra fazer Puxa Sua foneira Cuida no forro E o roda E o roda E o saponeira Vai menino Bora balançar Cuida, cuida Meu parceiro Sérgio Da jaca Zé servente Esqueira braça Bola macio Zé Arthur Vai entrar em mim Olha o Leocard Salão de beleza Seu estilo capricha Vai Bora Bora Bola Edler Brasil Rações Grande Maria No terraço Tinha uma casa Tinha uma casa Tava respeito de raquel Aí eu juntei tudo Tô liberto direitinho Fiz uma rapariga E a Arixinha gosta agora Pode jogar Vai A cruz da disputa Pra fazer Pode jogar A bomba Lá no cabaré Eu juntei A cruz da disputa Pra fazer Outra mulher Pode jogar A bomba Lá no cabaré A cruz da disputa Pra fazer Outra mulher Pode jogar A bomba Lá no cabaré Eu juntei Agora Claudio Rocha Caprichando Que é safona do povo Bora Oswaldinho Bora Oswaldinho Vai dançando Vai balançando Menino Tão pouquinho Vamos botar o dançarino Pra dançar Que o forró chegou Até quem não sabe dança Vai Vai Pedinho Vai Pedinho Sucesso do saudoso João Bandeira Olha a menina Quando eu passei Que chama de João Bandeira Diz que sou mole Que não sei mais a mora Mas é porque Eu sou ninguém É diferente Quando eu tô fora Quando eu meto Eu volto Menino Quando eu passo Que chama de João Bandeira Diz que sou mole Que não sei mais a mora Mas é porque Meu suminho É diferente Quando eu tô fora Quando eu meto Eu volto Quando eu tô fora Levo tudo em brincadeira Quando eu tô dentro Passo Levo a tatubeira Pega a menina E desço tudo na ladeira Pra ouvir dançar Um forrózinho Que eu mandei Quando eu tô fora Levo tudo em brincadeira Quando eu tô dentro Passo Levo a tatubeira Pega a menina E desço tudo na ladeira Pra vir dançar Um forrózinho Com o João Bandeira Cuidando o forró Se forró chegou de praia E para o Brasil Aqui na sanfona do povo Coelho e Cláudio Racha Capricha Vai 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 Olha menina Quando eu passo Chama de João Bandeira Se eu sou mole Que não sei mais Namora mais É porque Se forrózinho é diferente Quando eu tô fora Quando eu tô fora Quando eu tô fora Quando eu tô praia Menina Quando eu passo Fica Chama de João Bandeira Se eu sou mole Que não sei mais Namora mais É porque Se forrózinho é diferente Quando eu tô fora Quando eu tô praia Quando eu tô praia Quando eu tô praia Quando eu tô praia Levo tudo em brincadeira Eu tô dentro, passo, levanta a poeira Pego a menina e desço tudo na ladeira Pra vir dançar um forrózinho do Romandê Onde eu tô fora, levo tudo em brincadeira Onde eu tô dentro, passo, levanta a poeira Pego as menina e desço tudo na ladeira Pra vir dançar um forrózinho do Romandê Cuidando o forró Sanfona do Povo Bora, Cláudio Rocha, chega pra cá, chega pra cá, vem ó Vai, eita Beleza, rapaz, eu ia começar a dançar agora Você me mafiou, não foi o Teclarito? Foi ele ali que me mafiou Você ia ver eu dançar agora Dança já já Uerto, vem pra cá, vem Vem me substituir como dançarino, tá bom? Segurar as pontas aí, tá tudo bem com você? Tranquilo As contas tá paga? Tudo Tá, tudo, eu sei Cara, obrigado a vocês A gente agradece Pela participação, muito bom vocês E a gente vê que vocês são muito bons Entram em todas as áreas, né? A música moderna, o Pé de Serra Luiz Gonzaga, o romântico do Itamar Você matou meu coração A gente tá com a saudade do Itamar, meu amigo Todo mundo, né? A gente tem um bloco muito... Eu sempre coloquei... O que? O bloco de quê? O bloco de carnaval? Não, sempre... A gente colocava sempre aquelas músicas do Itamar mais românticas Inclusive o Alessandro, ele é um cantor de música alta E eu gostei da dancinha dele, é assim, ó É, isso Vai lá, vai lá Me ajuda ele, vai, vai É a mãozinha no bolso, ó Essa mãozinha no bolso é bem durinha, senhor É bem durinha, ó Mas essa mãozinha do bolso... A barriga é grande, menino Essa mãozinha do bolso significa... Fala em barriga grande, não, cara Entrega ninguém aqui, não Tem ninguém em barriga grande aqui, não Vai, fala Essa mãozinha no bolso dele significa algo, né? Segurando dinheiro Segurando dinheiro Liso Ó, eu agradeço a todos vocês Muito bom Sucesso pra todos vocês E vocês vão voltar muitas vezes aqui Se Deus quiser Agora quando tiver no topo lá, sabe? Cachê de 30, 40 mil, não se lembra de mim Rapaz Pode ter certeza É o que mais nós comenta aqui De carro de viagem, galera O dia que mais chega lá Isso aqui vai... Daqui nós não passamos É esse carrinho aqui mesmo Vai, nada É Vai, nada, meu amigo Mas a gente vai desejar sorte pra vocês Que alcança tudo isso, tá bom? Que vocês merecem Com certeza Estão na luta muito tempo Vem do interior pra cá Curtir nosso forró Curtir nosso programa E eu tenho que desejar sorte mesmo, tá bom? Vamos cantar mais uma música Pra encerrar o nosso bloco, tá bom? Vamos sim Vamos para o sucesso da gente, né? Calma, calma O homem quer falar É como eu comentei com ele A gente fazer uma música Do projeto novo da gente Que a gente tá lançando Um projeto diferenciado Juntamente com o Iago Que tá ajudando a gente Lá no estúdio URM E a gente tá com esse trabalho aqui Pra tentar mostrar a música De autoria da gente mesmo Pronto Vamos tocar aqui A música da autoria de vocês Vamos lá Vamos lá Deixa eu entrar Deixa eu entrar pra cá E você entra aí Forró chegou Sucesso de Diego Silva e Ellen Nery No Brasil No Sanfona do Povo Sanfona do Povo Alessandro Faz teu nome Faz teu nome, Alessandro Vamos lá Sanfona do Povo Cuida do César O forró chegou aí, ó Se der saudade de você Eu vou beber pra esquecer Se der vontade de ligar Eu vou tentar me controlar Mas eu não garanto Que eu vou ser tão forte assim Porque eu não garanto Que eu expulsei você de mim Mas se eu voltar aí Pra te amar Deixa eu entrar Deixa eu Mas se eu voltar aí Pra te amar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Eu vou fazer que tudo faz pena Mas se eu não conseguir, ó Tu vai lá Mas eu e pede pra ela Deixa eu entrar Vem com o fã Vem com o fã Ó, chega Chega com o teu nome dele Se der saudade de você Vem com o fã Vem com o fã Mar, deixa eu amar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Valeu! Forró chegou! Obrigado a todos vocês Valeu, Claudio! E a gente vai para o apoio cultural A gente volta já já Obrigado, viu? Valeu, Claudio! Obrigado! Obrigado! Show! Sanfona do Povo